Quantas vezes que você não vê revista de moda e fala quem me dera ter uma saia nesse estilo, uma blusa nesse estilo? É aqui na Barretes que você encontra moda pro seu dia a dia, pra você trabalhar e com preço bárbaro. Uma blusa dessa, em tricô, quanto, Valverde? 10 reais. Não dá pra acreditar, né? Eles têm uma coleção linda. E essa calça em Oxford, por quanto? 20 reais. 20 reais, você gostou da opção? Agora, por 20 reais também, você pode comprar um bode. Como este que a Carol está mostrando, tem diversas cores, fica chiquérrimo, por apenas 20 reais. É lindo demais. E uma saia como essa, olha o caimento, olha só a transparência, a transparência super na medida certa. A quanto essa saia? 30 reais. 30 reais, um preço bárbaro. Ah, já sei, você quer uma linha mais chique, uma linha mais, assim, clássica, você vê um conjunto como esse, com a aplicação que a Débora está mostrando. E agora a gente vê um vestido como a Cris está trazendo. Um vestido como esse está saindo quanto, Valverde? 40 reais. 40 reais. Porrado, maravilhoso. Bárbaro. E olha, a gente com 40 reais aqui na base, você compra, não um presentinho não, você compra o presentaço. Uma lembrançona não. Lembrançona. Isso aí. 40 reais, olha o que você encontra aqui na base. Camisa de puro linho, natural, puro linho. Puro linho. Puro linho. E aquele linho lindo, diversas cores que você está trabalhando, e aqui você falou para mim que vai fazer uma promoção de matar, qual é? Quem levar uma camisa de puro linho, 40 reais, ganha uma blusa de tricô de 10 reais. Então olha, quem levar uma blusa de puro linho, de 40 reais, ganha uma blusa, qualquer um desses modelos, de 10 reais. Então você vem aqui, você vai comprar um presentão para alguém que você gosta e acaba levando mais ainda. Vai ter uma festa, vai ter um coquetel. Você que precisa estar bem vestida, você já sabe que é bom gosto na Barreds. Agora eu quero mostrar essas blusas de linho nas nossas modelos. Olha que linda que está a Cris. O linho é bárbaro. O linho para final de ano, a gente reservou para isso. Na Denise, está bárbaro também. Combina com todo tipo de roupa. E é muito bom gosto. E tem diversos endereços. O Marconi 84 e São Bento 264, telefone 542-4956. Tudo isso aqui que você está vendo é Barreds com muito bom gosto. E é claro que a gente tinha que encerrar, olha, com todas as modelos Barreds, mostrando puro linho, coleção nova, não perca. E é claro que a gente tem que encerrar.